Estas atividades foram feitas pelo grupo 6B, com o tema Folclore. Na primeira página, a criança deveria circular o personagem que mais gostou do Folclore. Nesta próxima página, as crianças iriam circular a figura que não faz parte do Folclore brasileiro, fazendo uso das canetas. Na próxima, as crianças iriam escrever as letras que estavam faltando dos nomes dos personagens do Folclore. Na próxima atividade, iria arrastar as figuras do Saci e colocá-las em ordem crescente, do menor para o maior. Na próxima atividade, iria completar o acróstico com algumas palavras que comecem com S, A, C, I, formando o Saci. Já na última página, as crianças iriam usar o gravador para contar uma história com o cenário e com os personagens que foram colocados na tela da atividade. Obrigado. Obrigado.